E olha só pessoal, estudantes da rede estadual já podem solicitar um chip de celular para os estudos remotos. Vamos falar com a Melissa Alcântara de novo, que tem informações sobre esse assunto pra gente. A gente sabe que a prioridade é para estudantes carentes, Mel. O que eles devem fazer para conseguir ter acesso ao chip? Casa Grande, os estudantes devem acessar o site sed.educação.sp.gov.br e no site fazer o pedido. Como você disse, os alunos mais vulneráveis vão ser priorizados, observando aí os critérios do Cade Único. 500 mil chips foram disponibilizados para este programa, que tem aí como grande objetivo diminuir as desigualdades no sistema ensino-aprendizado tão escancaradas durante essa pandemia. E os estudantes vão sim receber os chips para facilitar o estudo deles, para que eles tenham acesso à informação, às aulas, mas a Secretaria de Educação tem meios para acompanhar que forma os alunos estão utilizando esses chips, porque eles devem aí todos os dias ter um período mínimo de estudo, que é o trabalho da Secretaria acompanhar se isso de fato vai acontecer. Casa Grande. É isso aí, Mel. Obrigado pelas informações. É mais uma tratativa importante para conseguir dar acesso a essa criançada, os estudantes, enfim, que estão com dificuldades para conseguir ter aulas remotas por falta de estrutura. Então, essa parceria é feita do Estado com as operadoras de telefonia aqui em São Paulo para conseguir dar mais agilidade e ampliar as possibilidades para esses estudantes. Então, essa parceria é feita do Estado com as operadoras de telefonia aqui em São Paulo.